Olá gente, Deus abençoe vocês. Bom, hoje nós não teremos a live, mas eu resolvi gravar esse vídeo, estou aqui dentro do carro estacionado, estou aguardando a minha esposa, ela foi ao mercado e aproveitei a oportunidade. Bom, é o seguinte pessoal, lá em Filipenses 3, versículo 13, se você ler, você vai ver o apóstolo Paulo falando o seguinte, ele diz assim, uma coisa faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as coisas que diante de mim estão. Ele fala de prosseguir em direção ao alvo, que é Jesus, a salvação. E essa reflexão de Paulo nos faz entender o seguinte, devemos esquecer o que passou, o passado, infelizmente muitas pessoas estão, como eu posso dizer aqui, estão ligadas ao passado, estão vivendo o passado e por isso são pessoas tristes, infelizes, porque o passado ele é apenas lição, tanto as coisas boas como também as coisas ruins, então passada lição, nos trouxe experiência. E muitas estão preocupadas com o amanhã, o amanhã é uma ficção, o amanhã não existe, embora queremos o amanhã, né? O que existe, o que existe é o agora, é o presente, então viva intensamente o presente. Primeiramente, coloque Deus acima de tudo na sua vida e viva, aproveite a oportunidade que você tem, nunca deixe para amanhã o que você pode, o que você deve fazer hoje. Existe uma frase que diz assim, amanhã pode ser tarde demais, amanhã o café esfria, né? Se você deixar para amanhã o café pode esfriar, pode esfriar, se você deixar tal coisa para fazer amanhã, pode ser tarde demais. Então, aproveitar o presente, viver, né? Viver a sua vida com Deus, aproveitar a sua família, o seu casamento, curtir os seus filhos, aproveitar o tempo que de repente você perdeu lá atrás, aproveitar o tempo perdido, e isso você só pode fazer agora. Então, não fica preocupado com amanhã e se desligue do passado, isso mesmo, se desligue do passado, você tem que viver o agora. Quando o apóstolo Paulo fala de avançar, avanços para as coisas que diante de mim estão, ele quis dizer o seguinte, olha, eu estou olhando para a frente, eu olho para a frente, eu olho para a frente, e é isso, nós devemos olhar para a frente, e essa reflexão eu acredito que está falando com muitas pessoas, porque muitas, infelizmente hoje, estão pesadas espiritualmente falando devido ao passado. E quando a gente leva uma vida com Jesus, né? sem preocupações, quando eu falo sem preocupações, é sem ansiedade, porque preocupações todos nós temos, somos seres humanos, mas quando a gente leva a vida com Jesus, confiando nele, dentro da vontade dele, a vida fica mais leve, até porque o fardo dele é leve, a gente fica mais em paz, mais seguro, feliz, né? Então é isso, eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu sei que muitas pessoas estão precisando ouvir essa mensagem, tá? E hoje eu coloquei uma frase aqui no Instagram, no Facebook, e diz assim, nós não podemos escolher o que vamos ouvir das pessoas, nós podemos escolher a importância que damos, então, se você ouviu uma palavra negativa, uma crítica, uma crítica destrutiva, você deve não se importar com isso, ignorar, ignore, isso também é viver intensamente o presente com leveza, né? levar uma vida com leveza, porque se você der crédito a essa crítica destrutiva, a essa palavra negativa, você vai ficar pesada, então, descarte, o que é bom, você deve guardar, o que não é, você deve jogar fora, as coisas ruins que aconteceram no seu passado, são lições, experiências, você aprendeu com seus erros, e aprendeu também com os erros dos outros, ok? Isso é bom você trazer, agora, lembranças, traumas, decepções, passou, deixe lá atrás, vire a página, e olhe para frente, tá bom? É isso, e eu resolvi gravar, que hoje nós não teremos a live, mas faço questão de deixar aqui essa mensagem para todos vocês, tá bom?